Essa mulher enlouqueceu, ela quer andar em cima de mim Ela pirou de vez, e tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer andar em cima de mim Ela pirou de vez, e tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 vai É no potoque, 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 potoque Vem com a loirinha na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cabalga, essa mulher enlouqueceu, ela quer andar em cima de mim Ela pirou de vez, e tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai ou vai no cavalinho É no potoque, 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 potoque Segura a gatinha, não sai do galope É no potoque, 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 potoque Segura a gatinha Da palmadinha não, da palmadinha não, da palmadinha Quem dá palmadinha sumiu Da palmadinha não, da palmadinha não, da palmadinha Quem dá palmadinha vai, 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 vai Ou vai no cavalinho, vai, 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 vai Ou vai no cavalinho, vai, 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 vai Ou vai no cavalinho, vai, 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 vai Vem! E esse é o novo som Tá loirindo o forró, tá trazendo pra vocês Pega a carona comigo e vem no cavalinho DJ Nildo Mix, DJ Nildo Mix Um dos melhores ventinhos do Brasil Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez E tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho, vai, 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 vai E vai no cavalinho, vai, 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 vai É no potoque, 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 potoque Vem com a loirinha na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cavalgar Dá palmadinha não, dá palmadinha não, dá palmadinha Quem dá palmada sumiu Dá palmadinha não, dá palmadinha não, dá palmadinha Me dá pomada vai, 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 vai Ô pai no cavalinho vai, 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 vai Ô pai no cavalinho vai, 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 vai Vem!